A ordem foi dada ontem às 5 da tarde para que os moradores de 170 casas que ficam entre a Gruta da Imprensa e o Hotel Sheraton saíssem hoje pela manhã. Todos foram apanhados de surpresa. A remoção vai começar desde lá da Chácara do Céu até a entrada do Vidigal. Vamos embora, meu povo! Vamos acordar! Seis famílias foram para o conjunto habitacional de Antares, em Santa Cruz. Hoje, três das seis famílias voltaram para Niemeyer e já encontraram as casas destelhadas. Cadê o mundo que acaba? Eu estou pedindo, pelo amor de Deus! Cadê a assistente social? Cadê alguém aqui para o seu coelho? Fale com isso! A gente está trabalhando muito!